Ih, rapaz, tem os Uttas ali. Eita nossa, eita nossa. Vou ameaçar. Ameaçar já, só que um Maia caçador, Maia predador. Eita, são cinco Uttas. Seis, na verdade, tem um lá embaixo, ó. Ele tá tentando pegar os Diablos Ceratops e os Trikes. Mas a gente está com os olhos atentos aqui a qualquer movimento brusco. Ó, saíram correndo. Eles perceberam, né, que é a minha habilidade suprema e força imbatível. Você não é tão bom assim. Isso, vão embora. Isso. Minha força monstruosa aqui. Mostra quem manda. Tá, lá atrás os Trikes conseguiram dar conta do outro Uta, que na real tá dando voltas ali. Ele ainda tá ali. Eita nossa. Ih, rapaz, peraí. Os Uttas ali foram embora, correto? O que aquele Uta tá fazendo sozinho, incomodando ali, ó? Não sei. O que ele tá fazendo ali, velho? Vou ameaçar. Tá os Diablos aqui, os Trikes lá na frente. Tá o nosso grupo de Maia aqui. Opa, tão aqui, ó. Pelo menos o Uta Raptor tá pra cá. Tá no meio da floresta. Ih, rapaz, e agora? Vou ameaçar. Quero nem saber. Eu acho que ele tá ali, ó. Eu vi um movimento brusco. No meio da árvore. Eita. Eita, que susto do Diabloseratops. Ó, tá vindo os Uttas. Ah não, tô voltando. Vamos pegar o coitado do Avaseratops ali. Ih, rapaz, tô perdido. O que eu faço? O que eu faço? Vou ficar bem aqui no meio, porque... É bom eu ficar aqui no meio. Se eu ficar aqui, os Maias vão conseguir nos defender. Vou enxergar da onde tá vindo os Uttas. Aquele Uta que tava ali atrás da gente, ele desapareceu completamente. Deve tá no meio dessa floresta ainda. E os outros Utaaptors, eu não sei pra onde foram também. Eu tô vendo um daqui, na real, lá em cima, ó. Lá longe. Mas aquele grande grupo, eu não sei onde foram. Vamos ficar atentos. Só tá eu aqui, ó. Cadê os filhotinhos que estavam? Cadê os meus irmãos? Ó, tô ameaçando. Seja lá o que for. Calma aí, Diablito. Não. Mandei amizade aqui pro diabo. Estão meio nervosos também, os meninos. Mas eu entendo. O Utaaptors aqui em volta, incomodando. É um grande problema. Fiquem tranquilos. Nossa família aqui vai dar conta. Se eliminar um, já é, eles ficam com medo. Nossa, cadê nossos irmãos? Eu vou deitar aqui. Cadê boa na minha? Descansando um pouquinho? Ali, ó, o Uta, ó. Ih, rapaz, ali tá ele, ó. Ah, não, véi. Eu ia descansar e chegou o Uta, que tá escondido. Tá, o negócio agora é correr pra cá, ó. Bora, 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 bora. Vamos sair daqui. Olha o Uta em posição, ó. Ai, ele quer me pegar. Ai, ele quer me pegar. Nossa, ele não tá deixando, véi. O que eu vou fazer? Corre pra cá, corre pra cá. Nossa, eu não sei se é uma boa eu ficar aqui. Bora, 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 bora. É, o Uta tá por aqui. Se eu correr pra cá, tá de boa. Aí, consegui me afastar bastante. Bora, bora, bora. Acho que despistei o Uta. Nossa, chegou todo mundo agora. Chegou todos os Utas possíveis. E eu tô aqui de boa? Não. Falta muito ainda pra eu chegar na fase sub-adulta. Eu tenho muito que crescer ainda. Eu não quero ser devorado agora. Eu tô chorando. Minha vida está passando diante dos meus olhos. Eu tenho que chegar lá, galera. Porque a nossa família, o resto dela, tá pra lá, ó. Eu descobri isso. Meus pais me alertaram aqui. Deram uns grunidos pra mim e me avisaram. Olha lá, ó. Os Uta estão ali. Vamos correr mais pra baixo. Vamos nos afastar o máximo possível. Vamos correr. Nossa família tá nos protegendo. Isso que importa. Obrigado, família. Por me dar essa possibilidade de fuga. Será que eles estão vindo? Não sei. Eles devem estar aqui atrás. Aí, 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 aí. Eu vou fazer a volta. Boa ideia. Isso. Vou fazer a volta por aqui. Se eu correr pra cá e a nossa família continuar chamando a atenção deles, eu consigo sair vivo. O Uta ali, estão procurando a gente. Nossa, eu achei que eles estavam pra cá, mas estão pra lá, velho. Eita. E agora o que eu faço? Corre, 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 corre. Nossa, eu vou ter que passar aqui. Ah não, Uta ali. Socorro. Socorro. E agora, velho? Corre, corre, corre. Isso, boa. Não. Não. Tive que passar correndo aqui. Beleza, estou atacando a nossa família. Ah, consegui escapar. Nossa, consegui escapar. Beleza. Consegui fugir. Nossa, os pais ali lutando com eles. E eu não pude fazer nada. Eu ainda sou um mainha pequeno. Indefe... Tem mais uns aqui. Nossa, tem outra potência. Aqui tem maia. Achei a minha família. Beleza, achei meus irmãozinhos. Tranquilo. Está todo mundo bem? Aqui tem uns, olha. Eles estão aqui no meio. Ai, caraca. Achei que era um Uta. Mas é o nosso irmão. Beleza. Vamos ficar por aqui. Vou descansar agora, porque eu corri demais. Eu espero que a nossa família esteja bem. Ali está a nossa família. Tem o Uta aqui do lado. Tem o Uta que nem está dando, olha só. Eu estou do lado dele, ele nem viu. Uma dádiva dos ninjas. Nossa família está firme e forte ali, pelo menos... Pelo que parece, estão lutando bem. Os Utas ainda estão em volta, incomodando. O Uta aqui, olha. Ele não me viu, velho. O Uta saiu. Tá. Olha, os Uta estão indo para cima. Ih, foi todo mundo para cima. Eita, nossa. Ai, ai, ai. Eu tenho que cuidar para eles não virem aqui para cima de mim, né? Deixa eu correr aqui. Mas eu acho que eles querem pegar os nossos pais. Por isso que eles não focaram a gente. Por isso também que eles não atacaram a gente quando passamos correndo. Uou! Uou, 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 uou. Corre, 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 corre. Tá, estou dando bobeira demais. Deixa eu me esconder. Sério. Glória a Deus. A gente já vai crescer. Eu vou deixar meus irmãozinhos aqui para trás. E agora? Pronto. Somos aqui um maia poderoso. Vamos ajudar os nossos pais. Vamos lá. Vamos subir por aqui. Eu acho que eles estão no meio da floresta. A cavalaria está indo. Eu sei que eu não tenho muita chance, mas é o que dá. Eu acho que pelo menos se eu acabar não conseguindo sobreviver, os meus pais conseguem ir embora. Pelo menos isso. Vai ser um sacrifício válido. Ah, que lindo, cara. Escutei um barulho. Eu acho que é para cá. Aqui, ó. Os outros estão gritando. Será que eu consigo achá-los? Ali. Para cá. Bora, bora, bora. Eu não posso gastar mais vitamina também. Ali tem um. Ó. Ele está de costa para mim. Eu posso chegar e dar uma cabeçada nele. Na cabeça. Cadê? Na cabeça. Cadê? Ih, rapaz. Estou em posição. E aí? Cheguei. Aí, família. Estou aqui. Vou utilizar já a minha visão noturna. Ó, ó, ó. Ó o Uta. Passou correndo um. Beleza. Nossa. O nosso pai está muito machucado. Olha só. Está muito machucado. Beleza. A gente também está ficando com fome agora que eu vi. Êêêê. Tranquilo. Nós temos comida aqui, ó. Vou comer na frente deles. Mostrar o que é que manda. Enquanto está rolando um mó ataque, eu estou comendo. No meio da batalha. Aqui, ó. Vocês não souber nada. Estou até comendo aqui na tua frente, ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Uou. Será que ele está ferido? Tipo, ferido ele está, óbvio, mas sangrando. Eu acho que não. Tá. Beleza. Ó o outro lá. Eita, o outro ficou. Ih, quebrou a perna. Quebrou a perna, velho. Ou não? Não, não quebrou a perna, não. Ameaça aí. Aí. Relaxa aí, brother. E relaxa aí, meus pais. A gente vai conseguir. Aí, eles fugiram. Opa. Chegou alguma coisa maior, na real. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Aproveita, aproveita, aproveita. Bora sair, bora sair. Vamos sair vazado, sai vazado. Nosso pai está vindo agora. Bora, vamos sair vazado. Aproveitar que chegou algum carnívoro grande que assustou os utas. Vamos se afastar o máximo possível. Aí, ó. Conseguimos sobreviver. Muito bom, galera. Nossa, sério. Eu achei que a nossa família não teria grandes chances contra eles. Mas a mínima chance possível já foi o suficiente para nós. Os utas foram embora, assustados por causa da frustração e também do carnívoro grande que gritou. E agora estamos bem aqui. Todo mundo sã e salvo. Ó, está vindo aqui o outro. A gente já vai sair para cá, ó. Já era. Bora, bora, bora. Ó. Escutaram? Carnotauro. Esse aí é o que caça os utas. Muito bom. Aí, ó. Nossa família vindo aqui. Conseguimos escapar. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi uma longa batalha. Muito grande, aliás. Nossa família conseguiu sair aqui bem. Sã e salva. Tudo tranquilo. Muito obrigado a vocês. Não esquece de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu achei que ia quebrar a perna agora. Mas não. Valeu, então. Agora a gente vai seguir aqui a nossa vidinha de Maia Sauru. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí